Música Os bombeiros voluntários de TAPs foram acionados durante a madrugada para controlar o incêndio e uma casa no Arroi Teixeira. Conforme a corporação, o fogo consumiu parte da cozinha e os moradores tiveram dificuldades em sair da residência, em virtude das chamas. Não houveram registros de feridos. Os bombeiros atenderam a ocorrência com rapidez e conseguiram evitar que danos maiores fossem causados. A corporação conta hoje com um caminhão autobomba-tanque, que precisa de manutenção, mas encontra dificuldades financeiras para realizar a reforma. A contribuição da comunidade pode ser feita através de depósitos na conta bancária, agência do Manrisul, número 0419, conta corrente 06-8507-0007, em nome do Corpo de Bombeiros Voluntários de TAPs. Bombeiros Voluntários de TAPs. Bombeiros Voluntários de TAPs. Bombeiros Voluntários de TAPs.